E fala galera do canal Júnior386, tudo bem com vocês? Galera, antes de tudo, toca a vinheta, editor. Acabou de aparecer a vinheta aí. E galera, hoje, como vocês já viram aí no título, Bike Vlog indo para o serviço. Então galera, hoje, neste vídeo, foi o primeiro dia do serviço pós as férias. Então eu gravei o Bike Vlog com vocês. Realmente galera, eu não consegui dormir. Eu vou ver se eu vou colocar uns trechinhos que eu gravei durante a noite aqui. Galera, eu estava realmente muito ansioso, muito ansioso. Tá ligado? Tá ligado? Um minutinho aí, que senão isso aqui vai me atrapalhar demais. Eu tenho um ventilador de agrado aqui no quarto. E isso faz um barulhão. Galera, vocês estão ligados quando vocês têm aquela viagem do colégio? E é no dia seguinte. Ou tu quer dormir muito cedo para que amanhã venha tão tarde, tão rápido. Ou tu nem prefere ir dormir para ficar acordado, para nem precisar dormir. É, que tu já vai estar acordado para o próximo dia. Galera, eu estava realmente assim. O que é isso aqui? Está dando muito escuro. A minha cama... A minha... Coisa queimou. E não tenho mais como iluminar aqui. Mas galera, acompanha o vídeo aí. Está muito tri. E espero que vocês curtam. Deixa o like. E quem não for inscrito, se inscreve no canal. Falou. E até o final do vídeo. Só apareceu o seu terminal no Bike Vlog. Boom. Fala aí galera, beleza? Estamos saindo aqui de casa já. Servicinho, lava o alvo ali. Então, deu. Opa. Calma. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Vou ver. Aí. Agora nós só vai. Putz, os grilos. Galera, vai pegar um pouco de vento. Porque... Estou... Indo rapidão. Daqui a pouco tem que bater o cartão. Nem sei que hora é. Ah, vou aqui. Isso dentro do olho. Deus do livro. Então... Não. Eu me apavorei galera. Cério mesmo, de verdade. De ficar ansioso. Pra ir trabalhar. Nunca tinha visto isso. E tá ansioso. Vai trabalhar. Eu vou me levantar aqui. Porque morro pesa, né? Então... Pra quem... Hoje eu acho que eu coloquei... Eu coloquei a vinheta. Tá. Esse é bonito, tá? Coloquei a vinheta. Do inscrito lá. Obrigadão, Marques. E aí... Y não tem. Então... Já vai se inscrevendo. E deixando o likezão aí. Bah. Talvez... Vai tremer um pouco aí. Mas é assim que vai ter que ser. Porque... Tem que comprar um capacete pra mim aí. Que daí eu vou colocar... Essa câmera que eu tô gravando. Nele, tá ligado? Daí fica bem melhor. Eu ganhei um. Só que daí eu fiz uma burrice. De... Pintar junto. O adesivo de segurança. Aí não deu muito bem. Eu fiz um capacete. Golfezão. Boa. 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 arrancar a árvore dali tá vindo um ventão aí como é essa câmera galera ela tem o microfone embutido não tem como eu colocar nenhum e pega um ventão principalmente agora na parte que eu vou descer ali galera vocês verem não sei se a câmera vai conseguir mostrar mas eu trabalho um pouquinho pra frente daquele prédio grande lá não sei se a câmera tá mostrando ó acho que tá daquele prédio pra água daquele prédio grande pra eu chegar lá é uma 50 voltas que eu vou passar então vamos pra lá galera como vocês viram ali eu coloquei a mensagem ali nessa hora galera realmente eu me caguei e galera ali eu mostrei mano do céu vocês vão ver ali o que aconteceu a câmera até caiu mas eu tive tive de tacar ele na pernada eu comecei pedalar comecei fazemos bagunça de muito louco acompanha o vídeo aí que tá foda mano realmente o que tá no título bike blog indo pro serviço quase morri foi por causa dessa parte que vocês vão ver agora e o que é isso minha o que é isso aí é a é essa é minha o que é o caralho E aí Agora eu vejo o que está aqui Bora, depois que eu conseguir sair daqueles cachorros Eu vou ter que descer e me atrasei um pouco Não foi a primeira vez também, mas até lá E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí